O Zagueiro pela direita O James Zagueiro pela esquerda O Dodô lateral esquerdo O Ala como nosso volante E uma linha de três formada à frente Com o Denilson caindo mais pela direita O Pedrinho mais centralizado Embora esses dois às vezes invertessem a posição E o Patrick bem deslocado pela esquerda mesmo Fazendo quase um atacante mesmo Dessa linha de três foi o mais efetivo E à frente o Huck e o Paulinho O Huck um pouquinho pela direita E o Paulinho pela esquerda Mas assim os dois centralizados O que a gente pode falar desse esquema? Era o que a gente esperava Não tinha outro Para mim era a escalação ideal E com o início do jogo O que a gente observou Foi o Cruzeiro fazendo a forte marcação Uma marcação sob pressão Pressão alta Com o Atlético ter muita dificuldade de sair Só por volta lá dos 30 minutos Com o Atlético começou a criar algumas jogadas Nós tivemos duas grandes chances na realidade de gols As duas com o Patrick Uma na tabela do Paulinho e do Huck Que depois do Huck rola pro Patrick O Patrick entra na grande área E chuta muito forte de canhota Mas por cima do gol Tinha condições de tocar pro próprio Paulinho Que ia entrar sozinho na cara do gol E também um lance de um lançamento da área O Jefferson volta a bola um pouco pra trás E a bola cai na cabeça do Patrick Sozinho, quase na pequena área E ele perde o gol Esse foi um grande lance Realmente que a gente poderia ter aberto pra cá Ainda tivemos um gol anulado no primeiro tempo A meu ver bem anulado Não tem dúvida nenhuma Um gol do Paulinho E um lance questionável de pênalti Mas aquilo realmente a meu ver Também não marcaria Foi uma bola na mão Temos que ser honestos A bola muito próxima do jogador A mão não tava muito aberta Tava mais colada ao corpo E bateu na mão dele Então eu acho que não teria que cobrar isso não O Atlético vem pro segundo tempo Mais ou menos jogando da mesma forma O Cruzeiro novamente retoma as rédeas do jogo Com bastante pressão Em cima E uma coisa que eu observei Que eu falei na live nossa do intervalo Que ontem nós fizemos uma live Eu e o Luiz E eu comentei Falei Gente, o Atlético tem que fazer a marcação Subpressão Na saída de bola do Cruzeiro Toda vez que o Atlético marcou Eles tentavam sair jogando O Atlético criou dois grandes lances perigos Exatamente nessas bolas E parece que o Atlético não conseguia ver isso A marcação do Atlético tava meio pressão Só a partir da intermediária Meio de campo ali E a gente acha que perdeu Uma grande oportunidade De recuperar várias bolas Provação ao gol E o Cruzeiro acaba achando um gol Num momento assim Esse gol eu questiono Não questiono o pênalti Mas esse gol eu questiono Porque tinha duas bolas em campo Inclusive eu acho que quem isola Uma das bolas É o próprio Mariano Então a jogada tá muito próxima E logo depois a bola vem O Mariano tenta rebater essa bola Eu não sei se ele quis realmente Tocar pro Pedrinho Mais pela esquerda Na intermediária do ataque Do Atlético pela esquerda Ou se ele queria Espanou a bola Deu uma espirrada O fato é que Pedrinho também vacila Deixa a bola que cai nisso O Wesley O atacante Que veio do Palmeiras pro Cruzeiro Muito rápido Recupera a bola E faz um lançamento assim Espetacular Tem que reconhecer Bateu na bola Não tinha Ninguém conseguiu cortar Ela sobra pro Um dos grandes jogadores do Cruzeiro Talvez o melhor O Bruno Rodrigues Que avança um pouco com a bola E chuta Ele corta pra dentro E chuta A bola bate na trave Não ia entrar Ela ia correr um pouco Além da linha E ia sair Claramente ela não ia entrar Mas o Bruno Fux Já tá dando um carrinho Tentando salvar a bola E a bola bate no braço dele Que fica pra trás E acaba entrando Então nós demos azar Nesse lance aí E mesmo depois desse gol Do Cruzeiro O Atlético não Assim Não melhorou substancialmente Pelo contrário O Cruzeiro ainda teve Mais momentos de posse de bola Nesse momento E o Atlético acabou também Vamos dizer assim Entre a assa Achando um gol Um gol que Com o Hulk Depois dos 34 minutos Se não me engano Uma bola cobrada Uma falta Lá Quase da intermediária Lá pela direita Do ataque do Galo O Hulk bate fechado O goleiro Acho que não sei Se ele achava Que o Hulk ia cruzar Não sei Ele deu um pouco de espaço Enquanto ele vai A bola foi rápida O pessoal tá falando Que foi um peru Não Foi uma bola Talvez ele tivesse Posicionado mal Mas a partir do momento Que ele tava naquela posição Centralizado no gol E a bola saiu A bola pra mim Se tornou indefensável Porque foi muito rápida E aí mais um golaço De Hulk de falta Que já fazendo O seu sexto gol No campeonato Em quatro partidas Ele não jogou uma partida Isso mesmo Então a média espetacular Do Hulk O que mais a gente pode falar disso O Atlético Teve mais posse de bola O Atlético segura Mas a bola realmente 57, 43% As finalizações Foram muito similares Sete do Cruzeiro E seis do Atlético Com três certas De cada time Cartões amarelos Quatro pro Atlético Três pro Cruzeiro Aliás eu quero até falar Um lance Que tem que ser honesto Um lance do Nicão Com o Igor Gomes Que tinha entrado do Atlético No segundo tempo No lugar até do Mariano Jogando o Edenilson Pra lateral direita E o Igor Gomes Ele entrou rachando Junto com o Nicão E aí eu volto a falar Futebol é contato Mas não violência Foi uma violência desmedida Se ele quis fazer aquilo Eu não sei Mas ele acerta claramente A Canelo Eu acho que é nesse lance Inclusive que A perna do Nicão Corta Tem imagens rolando Na internet Uma sutura feita Pelos mestres do Cruzeiro Eu acho que naquele lance Ali pra mim Se o VAR deveria Talvez o juiz Não tenha percebido A intensidade na partida No momento Mas o VAR Poderia ter chamado E eu aplicaria O cartão vermelho ali Eu tenho que ser Bastante honesto Nesse lance aí Não sei se isso Interferiria muito No placar Porque o jogo Estava nesse momento No ponto geral O jogo Tecnicamente não foi bom O Cruzeiro jogou Além do que podia jogar Embora tecnicamente Seja muito fraco Mas jogou com muita vontade O Atlético não jogou Com a mesma vontade E eu acho que A grande falha do Cudê Foi não entender Que o Atlético Tinha que fazer a marcação alta Porque se fizesse Eu acho que a gente Teria feito esse jogo Um jogo fácil pra gente Teríamos saído com a vitória Tranquilamente Isso eu não tenho dúvida Se ia ser com o placar Mais elástico Eu não sei Mas a vitória Com certeza A gente sairia com ela É isso aí gente Então Vamos pra próxima O próximo jogo Contra o Atlético Que se não me engano É contra a Patrocinense Aqui no Independência Também no sábado E logo depois O Atlético viaja lá Pra jogar Pela Libertadores Então com certeza Nós vamos entrar Com um time misto Completamente misto Nesse jogo Um grande abraço Boa noite a todos Uma boa Início de semana Pra todo mundo E aí Boa noite a todos